E aí, galerinha, tudo bem? Professor Roberto Garcia de Matemática e aqui atrás de mim uma questão do Colégio Pedro II. Reta final, aí a gente está chegando perto da prova, ok? Playlist lá do Pedro II vai ficar bombando para você. Várias questões, vários assuntos e esse daqui costuma cair em prova. Inclusive, o assunto daqui dessa questão caiu na prova do ano passado. Quer saber qual é? Olha aqui, ó. Sistema de unidade de tempo, né? A gente chama de sistema de unidade de tempo ou unidade de tempo, ok? Eu vou ler para você o problema aqui, destacar os dados aqui dessa questão e a resolução vai ser, ó, mamão com açúcar, como você costuma dizer aí. Eu sei que você está focado, estudando bastante. Esse assunto, como eu falei, caiu na prova do ano passado lá do Colégio Pedro II. Vamos lá. Persistência da visão é um fenômeno do olho pelo qual uma imagem posterior é pensada para persistir por cerca de 1 vinte e cinco avos de segundo na retina. Alguma coisa de matemática você viu ali? Ah, professor, vi aquela fração 1 vinte e cinco avos. Beleza, vamos continuar lendo. Em um desenho animado, cada segundo de filme tem 35 gravuras, ok? Ao passar rapidamente, elas dão ideia de movimento, ok? Esse fenômeno é conhecido como persistência visual. Querido, olha só. De tudo que eu li ali, só tem uma informação ali, que é a informação chave para a gente resolver essa questão, ok? As questões que envolvem texto, assim, que não são aquelas questões diretamente de você ter que calcular, ela exige de você uma leitura. E quando você for lendo, faça que nem eu, ou faça que nem o professor Ricardo Figueiredo aqui. A gente destaca os pontos aqui, dessas questões que envolvem texto, ok? Justamente para você saber o que você tem que fazer, ok? Pronto, vem a pergunta. Então, a pergunta é a primeira coisa que você tem que destacar. Quantas gravuras serão utilizadas para um filme de desenho animado com duração de... Aqui, olha. A primeira unidade de tempo apareceu para você. Estava na cara, né? 106,8 minutos. Não é, assim, convencional escrever essa unidade de tempo assim, mas a questão escreveu e a gente vai ver o que a gente vai fazer com ela. A segunda informação é que diferencia os alunos aqui do curso CAP daqueles que não fazem curso preparatório. Qual é, professor? Está aqui dentro do texto e eu vou destacar para você. É essa aqui, ó. Se eu não conseguisse entender aquilo dali, ou se eu não conseguisse tirar aquela informação dali, eu não ia conseguir resolver, nem resolver e nem entender a questão. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Então, a cada um segundo de filme, passam quantas gravuras? Isso. 35 gravuras. Correto? Então, você já vai começar a entender igual eu estou começando a entender. 2 segundos. Quantas gravuras tem? Isso. 70. 3 segundos. 105. E por aí sucessivamente. Agora, olha só um detalhe. Daqui eu tirei a segunda unidade de tempo, ó. Segundo. Ok? Eu posso relacionar o segundo com o minuto? Não. Não posso. Por quê? O mesmo cuidado que eu peço aos meus alunos para tomar quando está resolvendo questões de sistema de medida, é o mesmo que eu vou pedir para você tomar aqui. Estão em unidades iguais e diferentes? Isso. Diferentes. Então, o que você tem que fazer primeiro? Transformar esta medida aqui, ou esta unidade de tempo, compatível com essa. Ok? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou transformar 106,8 minutos em quem? Segundos. Como é que eu faço isso? Se eu estou de minuto e vou para segundo, eu tenho que multiplicar ou dividir por 60? Isso aí. Multiplicar. Então, aqui, ó. E aqui eu vou te dar uma cola. Bem interessante do que você tem que fazer. Um macete, né? Para você não perder tempo muito naquela multiplicação ali. O 60, não é 10 vezes 6? Isso aqui é 60. É isso? Isso. Então, olha só. Vê se não fica mais fácil multiplicar isso aqui por 10 primeiro e depois por 6. Multiplicando isso daqui por 10, a vírgula é uma casa para a direita. Então, fica 1068 vezes 6. E você vai encontrar 6.408, o quê? Segundos. Então, essa medida aqui que estava em minuto, agora você já sabe ela em segundo. Esse foi o primeiro ponto. 6.408 segundos. Beleza? Agora, você vai pegar esta informação aqui. Se a cada segundo passam 35 gravuras, em 6.408 segundos vão passar quantas? Aí, já é a resposta, né? O total de gravuras vai ser o quê? Isso daqui, 6.408 vezes 35. Por quê, professor? De novo, eu vou te repetir. A cada segundo passam 35 gravuras no desenho. E quando você resolver esta conta aqui, deixa eu melhorar esse 8 aqui, porque esse 8 aqui está meio horrível. Quando você resolver isso daqui, você vai encontrar 224.280 gravuras. Ou seja, a alternativa B. Ok? Como eu falei no início, olha lá, a questão, um texto relativamente chato, né? Você tinha que ler aqui um monte de coisa. Mas, quais foram as informações importantes que a gente destacou? Cada segundo do filme tinha 35 gravuras e a pergunta nesse tempo que estava diferente. Ok? E aí, gostou do vídeo? Curta o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site, tá? Veja lá a nossa playlist, tanto do Colégio Militar quanto do Pedro II. Você pode estar vendo lá as questões que estão sendo resolvidas para se preparar para essa prova aí do Colégio Pedro II. Tá ok? E aí, comente o nosso vídeo, tá? Eu estou esperando o seu comentário. Sugira lá outras questões, outros assuntos que a gente está trazendo aqui para vocês. Tá ok? O cálculo dos preparatórios, sua aprovação começa aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto